E aqui porque olha, a violência continua. Um homem foi assassinado na rodovia SE-100 entre o povoado Jatobá e a cidade de Pirambu. Douglas Magalhães tem os detalhes. Um homem de prenome Claudomiro, 33 anos de idade, estava sentado com um amigo à beira da estrada que liga Jatobá à cidade de Pirambu, a SE-100. Quando de repente dois homens em uma motocicleta chegaram e passaram a atirar e Claudomiro era o alvo dos dois homens. Foram vários tiros. O colega que estava conversando com Claudomiro, ao ver aquele ataque, abandonou até a bicicleta que estava ao lado e saiu correndo. A polícia foi acionada, esteve no local do crime, identificou o homem que estava ao lado da vítima, que será uma das testemunhas e já iniciou as investigações para chegar aos criminosos do Claudomiro. Crime que aconteceu entre Jatobá e Pirambu, uma SE-100, a rodovia César Franco. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. De fato, mais um caso muito triste, que a polícia faça as investigações. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo André Lanches, André Mota, que teve uma perda muito significativa em sua família de ontem para hoje. Desejar um abraço, externar aqui o meu sentimento de pesar à família do André. O André que é um grande amigo. O André, você é um cara batalhador e é um cara que merece todos os sentimentos bons. Para você e toda a sua família, que Deus conforte vocês e que vocês se recuperem dessa perda o mais rapidamente possível.